Eu quero acreditar que a gente está iniciando um ciclo de melhoria. Certamente a gente tem que entender que a gente pode sim ser melhor, que a gente pode sim ser mais eficiente, que a gente pode sim agir com maior preparo para enfrentar essa criminalidade. Para nós, que somos uma instituição que sempre andou lado a lado com a justiça mato-grossense, está sendo aqui capacitados pela nossa Escola Superior da Magistratura, é importantíssimo. Eu tenho certeza que nós teremos grandiosos frutos na defesa do cidadão mato-grossense. São pensamentos e interpretações que nós precisamos alcançar a uma uniformidade, a uma compreensão, para que nós possamos aplicar a lei penal, tão fragilizada o direito penal, processual penal, com tantas tendências do garantismo e, digamos, da supervalorização do direito do acusado e não da vítima. Legenda Adriana Zanotto